Então, uma seriguela junto com uma quaresmeira, junto com um pé de manga. Sei não, hein? Tá um casamento muito complicado aqui. Seriguela, olha o casamento complicado aqui, olha. A gente tem uma quaresmeira que cresce muito. A gente tem uma seriguela, quem não conhece, nós de Minas tem muito, cresce muito. E pra completar, a gente tem um pé de manga lá, cobrindo tudo, tudo no mesmo lugar. Aí, o que você acha que vai sair? É difícil, hein? Olha, as mangas cresceram aqui ainda. E não dá nada esses pé de manga? Eles dão muita manga. Esse aqui não deu nenhum esse ano. O de lá deu, mas cai tudo. Entra um bicho e ela cai enorme no chão. Interessante. Ah, mas é tão grudado assim mesmo, Pinheiro? É, tô deixando ele crescendo, infelizmente ele não pode ficar aí, não. É, não é só um lugar. Ele é uma árvore gigante. Ele é aquele lá, ó. Vou pegar a mãe aqui. A minha roça de ordalha. É, a dália tá feia. Oi, dália. É, dália. Cadê o chifre de viado aqui mesmo? Essa aqui eu tava olhando, tá bonita. Aqui é a dama da noite. E aqui o chifre de viado aqui que você recuperou aqui, né? E aí vamos lá tirar o cacho de banana. E agora vamos tirar o cacho de banana ali, da dona Célia. Aqui do espaço dela. E aí vem mais um comentário aqui, né? Olha essa muda aqui de pitanga. Onde que tá aqui a muda de pitanga? Olha a sombra que tá aqui. Acho que difícil, hein? Você viu a jaca? Jaca? Olha o tamanho. E ela é nova, hein? É, olha lá, ó. Pézinho de a jaca lá, ó. Tô vendo aqui, ó. É, o espaço é pequeno aqui. Tá mais pra um bosque, mas dá de tudo. Aí você olha a grama, né? É o que a gente fala da sombra. Aqui onde tá... Aqui onde tá sombreado, a gente fala que vira um bosque. Porque a grama não vai nascer aqui. Não tem como nascer aqui. Já ali não, olha. Ali a gente tem que cortar porque não vem se a grama. Porque pega só, pega a luz. Passou pro lado da sombra intensa, vira um bosque. Aí você percebe que a água precisa de poda, porque a luz tem que entrar aqui no chão. Mas pra podar vai ser visto também, né? Olha aqui, olha só. Você pode ver. Você vai olhando, ó. Onde bate a luz, olha. Tá aqui, ó. Onde bate a luz, tem grama. Onde não bate de jeito nenhum, tá sem grama, não nasce. Não tem como. Aqui uma orquídea, mas não é uma orquídea terrestre, né? Mas tá começando a brotar. E um chifre de viada, que nem a invenção da mãe aqui. Você vai pendurar isso, mãe? Aqui a gente tem duas dificuldades. A mais fácil é catar o cacho. A mais difícil é o muro, que tá despintando aqui. Peraí. Vai cair. Peraí, Lipsélia. Salve. E aí, vai uma banana? Tá um pouquinho, deixa eu arrumar aí. E aí, vem as dificuldades aí. Vamos levar pra madura em casa. Essa crista de galo aí, nossa, também dá cabra uma enorme. Chega, fica assim durado, né? Mas aí, ela deu pra cima, né? Ela traz muito mosca, né? Abelha. Então, essa aqui é a crista de galo, ó. O pessoal que gosta de jardim aí, ó. Sol pleno. Vai uma grande dica aí, ó. Pode falar, né? Tá por aqui. Aqui, ó. Achei. Aqui o ninho de... Já tá aí, ó. Achou o buraco, ela está dentro do miolo do broco. Aqui na parede, ó. Aqui, ó. O ninho de gato. Eu tenho que ir pra lá de casa. Eu preciso de trazer a caixa ali, ó. Então, aqui, só a gente mostrando aqui esse pedaço. A gente achou um ninho de jatai ali. Vou falar assim, um ninho, né? Então, se você... Primeiro, sabe onde tá, onde elas estão. Se você conseguir, à noite, tem que ser à noite, porque de dia elas estão sempre saindo, olha. Se você for olhar aqui, ó. De dia, elas sempre estão se movimentando. Então, tem que ser à noite, que elas vão entrar pra dentro da casa delas e vão fechar, vamos dizer assim, a porta. Aí você vai pegar e aí sim, levar pra onde você quiser. Tem que ser mais... Vou falar assim, mais que um, dois quilômetros de distância. Pra elas não tentar voltar pro mesmo lugar. Se for perto, você quer mudar de um lugar pro outro, você vai abrir esse ninho delas aqui, pegar a casa inteira, e aí você pode mudar cada noite, no máximo de um metro. Um metro, na outra noite mais um metro. Que elas vão se identificando. Se você pegar aqui e mudar de uma vez, amanhã estão todas mortas aqui, que elas vão voltar pro mesmo lugar. Então, sempre à noite. Se for lugar perto, de um em um metro. Se for longe, passa de quilômetros. E aí sim, olha. Você tira o ninho todo e pode levar elas embora. Tá que nem tá aqui elas aqui, olha. Olha lá, a casinha delas lá. Aí elas vão fechando. Final do dia, final do dia elas vão fechando. E aí sim, você leva, ali vamos dizer assim, a abelha já tá aí pra sua casa. Legal? Só uma dica aí. Qualquer dúvida, o pessoal que mexe com a abelha sabe bem melhor que eu. Vamos lá. E esse aqui, pra quem não sabe, é o rabo de gato. Olha só, mais uma dica pro seu jardim, ó. Não precisa nem falar porque rabo de gato, né? A sua mátina está lá com veneno. Aí eu gasto o veneno, mas tem que ter um litro lá na casa. Dali é terra. E aqui a dona Sélia aqui, meio que reflorestando aqui o ambiente, né? Já plantou ali, ó. Duas mudas ali. E agora a gente vai plantar mais duas aqui agora. O pneu tá aqui, escavadeira. Vamos lá. A folha é bem manjada. Pronto, aqui o buraco feito, bem grande, bem maior do que ele deve ser. Agora a gente vai forrar com os adubos que a gente tem à disposição aqui, né? O arco que a gente tem. Nada daquele negócio de fazer o buraquinho no tamanho da planta. É sempre um buraco maior. É aquela coisa, né? Tirar agora com o torrão com cuidado, né? Não... Isso, ó. Certinho. Aqui é uma área que a gente vê assim que é meio abandonada aqui nesse lugar. Meio que sem dona, na verdade. É como se fosse uma pracinha. A dona Célia, que é a mamãe, tá plantando aqui. Hoje você não vai colher isso. De repente não é nem a gente que vai colher. Mas estamos fazendo a nossa parte daqui uns 10 anos. Alguém vai estar colhendo aqui. E esse é o fundamental. Outra coisa que você tem que pensar. Que nem aqui, ó. Já tem um pé. Aqui já tem outro. Aqui já plantaram de abacate. Então não adianta você amontoar. Mede um espaço. Então, por exemplo, abacate, a gente imagina que ele pode crescer aqui de 5 metros, mais ou menos. Então a gente já faz uma base disso, pelo menos isso. Então se você amontoar, vem a sombra e vira um bosque. Então não pode. O argumento do Paulo aqui é para não plantar para os outros. Não pôr pneu. Não plantar para ninguém. Não estamos ganhando. O argumento do jovem de hoje em dia. Aí o pessoal fala muito. Por que colocar o pneu e plantar dentro? No caso aqui específico, eu dou duas opções. A primeira, quando você planta aqui, para a grama não vir sufocar o tronco, o pneu vai evitar que o tronco seja sufocado pela própria grama, que não é uma coisa boa. Então já é uma proteção para o tronco. Segunda coisa, se o cortador de grama é uma pessoa que não tem muita malícia, não tem muito jeito, amor à planta, que a gente vê muito por aí. Se ele vem aqui cortar essa grama e chegou no tronco aqui, já era. Ele vai cortar e nem vai perceber. Por quê? Se o mato estiver alto aqui, por exemplo, na mesma altura que a planta, o próximo, ele não vai mirar. Ele vai vir cortando, fazendo o serviço dele. E aí sua planta vai embora. Então está aí mais uma utilidade do pneu. O pessoal fala que é químico, tal, tal, tal. Mas eu acho que nesse sentido aqui ele é bem aproveitado. Depois você pode pintar ele, vai ficar legal também. Aqui, como é um barranco, vou dizer assim, que foi cavocado, aqui pegou a situação de sair aquela famosa terra pissarra. O que é isso? É uma terra dura, dura mesmo, e não tem muito nutriente. Então você tem que abrir um buraco bem maior e a adubação tem que ficar bem melhor. Vamos dizer assim, tem gente que faz 60 por 60. Eu diria, se você puder ir até um metro por um de profundidade, seria melhor. Um buraquinho e colocar a planta aqui nessa terra dura, ela vai ficar amarrada aqui uns 10 anos sem sair do lugar. Vai parecer um bonsai. Mostra um exemplo. Um exemplo aqui, olha. Essa aqui não foi a gente que está plantando. Se você for olhar aqui pelo tronco dela, parece até uma figueira. Mas se você for olhar pelo tronco, descascando, isso aqui é velho. Mas olha só o nível que está. Então o que eu estou te falando, você simplesmente fazer um buraquinho nessa terra dura, sem nutriente, e afundar aqui, não vai sair desse lugar. vai ficar anos aqui e você vai vindo daqui 10 anos, olha. Sem nutriente nenhum, vai ficar aqui 10 anos aqui e não vai sair da mesma. E é isso aí, Débora. Essas aqui são as mudinhas que você mandou para a gente aquele dia. Várias a gente doou e as que ficaram a gente está plantando hoje aqui. Acho que do mesmo jeito que você doou para a gente, a gente está doando aqui e só não sabe para quem. Alguém, com certeza vai aproveitar bastante essas árvores aqui. Desde já, obrigado aí. Mudinhas plantadas, olha o espaço aí, daqui uns 5 anos, vamos ver se isso aqui não vai estar fechado de planta aqui e a gente colhendo aqui fruta doidada, hein? Vamos lá. 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 Obrigado.